Olá meninas e meninos, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo O vídeo de hoje é... Então, estamos aqui, eu acho que essa série aqui já é a nossa... Eu acho que já é a... Eu não sei qual é a série que a gente está já... Mãe... Tudo bem... Tudo bem... Espera... Não está mais na cachorra, né? Uhum... Gente... Então... Estamos fazendo... Ai, ai... Cara, eu absolutamente não sei essa frase... Com o que que isso pode me ajudar... Asso e sobremesa crocante... Asso e uma sobremesa crocante para atrair um unicórnio... Mano... Ela precisa tomar banho... Tá, então... Vai você... Culinária... Mas é um doce, gente... Eu absolutamente... Não... O que que pode ser crocante para um unicórnio... Uma rosquinha, talvez... Ai, meu Deus... Vai pegar fogo... Deu... Voltaremos lá para o Aras... Para coisarmos... Espera... Como eu vou fazer isso? Não tem como eu pular isso, não... Para pegar isso... Ah, essa sobremesa crocante... Hum... Uma cobrinha... Eu ainda não... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Ai... Iis... Gente... Eu ainda não... Eu não entendi aquela... Aquela fase ali... Sério Ai Tô com dor, gente Tá com uma bolachinha Vamos ver se aqui tem um livro Ciclopé, romance barato, tatapé, pipi Não Talvez tenha isso no computador Mano, eu não Essas guloseimas Pavê de caramelo Será que é isso, meu Deus? Ai, eu nunca vou Eu vou coisar Bruna Maldonado Vai Até no áreas Então uma daqui Tá a gente Regulando O fone Eu fiz um biscoito crocante Quasei todo mundo Pai, pô, casamento Tá maluca? Tá maluca? Como assim? Coisa doida Meu Deus Ai meu Deus Como é que eu vou chamar uma coisa? Anda, minha filha É você que vai Espera, minha filha Tá me ouvindo? Vamos dançar Eu vou ser Daí vai Você Tá nesse cavalo Rapidinho Demora um ano Pra montar No cavalo Sobe logo Um único Acho que tem que comprar Um único Tá, vamos cuidar do shopping Porque eu ainda Entendi Então depois eu vejo Pera Shopping Mãe do Coisa Mas minha família inteira Invertigo, barulho estranho O que é que tem aí De tão estranho Meu Deus Tem um robô Me assustei É uma pessoa Sai do shopping Eu só fico com o seu marido Cadê minha filha? Eu acho Dá comida Também quer comida papai Também quero papai Pra eu sair do shopping Pra eu sair do shopping Eu já saí O robô O robôzinho está fazendo muito barulho O seu sim não Tenho certeza Que ele vai seguir Hum São todos Para de comer um pouco Minha filha Comentários aqui embaixo Também né Pra ter uma ideia Aqui pra nossa série Né Então fui Tchau 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 Tchau